Salve, salve galera! Olha aí, eu refletindo com vocês aqui novamente e vamos para a nossa reflexão. Primeiro, quero deixar aqui um grande abraço para a galera do Telegram, para a galera do Instagram. Se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá, arroba pauloludogero, me segue lá, que lá eu posto bastante coisas, a gente posta o nosso dia a dia, posta uma mensagem, a gente posta o nosso dia a dia, umas fotos que eu tiro de vez em quando, me arrisco a tirar foto, que os fotógrafos profissionais não me vejam, por favor. E quero agradecer a todo mundo que comenta, que curte, e mesmo aqueles que não comentam, que não curte, mas que nos acompanham, meu, muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós hoje e sempre. O galera do Telegram, gratidão por vocês existirem e discutirem diuturnamente umbanda. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, entra aqui no Mostra Mais, tem o link do Telegram do Mostra Mais. Aqui no Mostra Mais também nós temos o livro de orações humanistas, que está no pré-lançamento, está com a promoção, depois vai ser mais caro. Temos também o livro e-book, o livro físico já acabou, mas ainda nós temos o e-book do Seus Sete Caveiras. Do Seus Sete Caveiras, está aqui o livro do Seus Sete Caveiras, aqui na descrição do Mostra Mais, é só clicar lá que você também consegue. E também temos o ponto, o CD de Pontos Cantados da Nossa Raiz e o e-book da Tena Santa Rita. E seja membro do nosso canal, sendo membro do nosso canal, você terá acesso a diversos cursos e vídeos inéditos que tem no nosso canal, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá então. Primeiro, quero mandar um abraço, segundo já, já falei primeiro tantas vezes, segundo, terceiro, quarto. Quero mandar aqui um grande abraço para a mãe Priscila das Águas, Priscila das Águas, um grande abraço. Porque foi através dessa conversa, da conversa que eu tive com você, que saiu esse eu refletindo. Beijo no seu coração. Então vamos lá, gente. Eu estava conversando com a mãe Priscila das Águas e durante a nossa conversa, ela falou que assistiu um vídeo onde afirmavam que durante a gira não dava para aprender nada. Porque a gira é muito dinâmica, é muito corrida, não dá para aprender nada. E por isso que havia os cursos, para você poder aprender e se aprofundar na onda. E eu concordo, está certo, realmente na gira não dá para a gente parar. Gente, olha, está acontecendo um transporte, o transporte funciona dessa maneira, não dá para parar e fazer isso. Gente, o preto velho está cruzando aqui agora, não dá, não dá para fazer isso. E nós temos vídeos no canal, aqui no canal já, que explicam o que é método de transporte, o que é o ato de cruzar, o cruzamento do solo. Nós temos aqui no canal gratuitamente, gratuitamente, nós temos. Agora, falar que não dá para aprender nada durante a gira, eu acho um pouco exagerado. O médico que está atento, que está atento na gira, não está pensando na namorada, não está pensando no namorado, não está pensando na panela que deixou em casa, não está pensando em nada. Mas está atento na gira, atento no que está acontecendo, na vibração, tudo. Ele percebe nas variáveis mudanças de energias que existem quando a curíma muda de ponto. Então, ele já sabe, esse ponto é mais agitado, esse ponto é mais isso. Ele já sabe que, o médico está atento, ele já sabe que aquele ponto é para cortar uma demanda, porque aquele ponto é para harmonizar o ambiente, aquele ponto é para trazer a energia de volta. Então, ele aprende, ele consegue distinguir as diferenças de energias. O médico está atento. E os médiums que são de consulta, em sua grande maioria, as consultas que chegam para os guias espirituais que trabalham com eles, em sua grande maioria, é também ensinamento para o próprio médium. O médium está ali, o consulente traz um problema, aquele problema, o médium flui a solução e transmite para o consulente. Através de receitas, através de banhos, através de alguma coisa, flui. E nesse fluir dessas energias, o médium aprende. Então, se ele aprende, dá para aprender, dá para te agir. Dá para aprender mais você incorporado, coisas vindas do mundo espiritual, do que em livros, do que em cursos. Em curso, sou eu que estou ensinando. E incorporado, é o teu guia que está te ensinando. Claro, o médium bem incorporado. Agora, não existe também receitas prontas. Existe, claro, as receitas que são clássicas na Umbanda e essas receitas que são clássicas, mal não. Se não faz bem, mal não faz. Mas, não dá para trabalhar a mesma solução para todo mundo. Vou dar um exemplo. Eu estou com problema familiar e meu irmão aqui do meu lado está com outro problema familiar. É o mesmo problema familiar. Só que a causa do meu problema é outro. E a causa do problema dele é outro. E os guias trabalham em cima de onde? Da lei da causa e efeito. E essa lei de causa e efeito é uma lei para toda a espiritualidade, não é só para o meu terreno. E como eles trabalham a causa para trabalhar o efeito, eles vão trabalhar a minha causa para surgir efeito na minha solução. E na causa dele, na outra solução. Então, não existe receita pronta. E se não existe receita pronta, nós só vamos descobrir vivenciando. Aprendendo no agir. Então, dá para aprender na gira. É claro que não dá para você parar os trabalhos e explicar. Agora, na nossa casa, nós damos palestra para assistência. É claro que não é palestra de duas horas, uma hora. É palestra de cinco, dez minutos. Nós damos uma palestra. Olha, pessoal, hoje nós vamos trabalhar essa energia. Essa energia funciona assim, assim, assim. E os assistentes aprendem. Quando existe uma manifestação de um orixá, eu explico. Pessoal, essa aqui é a orixá, o chum. O orixá, o chum, ela trabalha com a concepção. Concepção da saúde, concepção da prosperidade. É amor, amor fraternal, amor isso. Vamos clamar nesse momento essa energia. Fechem vossos olhos. Nós mentalizamos em cachoeiras, que é o ponto de força dela. E vamos vibrar na força de mamãe no chum. Os ogãs cantam, eu faço uma oração. E todo mundo da nossa assistência e os médios que nos incorporam, aprendem naquele momento. Basta ter boa vontade. De explicar em curtas palavras, para que todo mundo tenha acesso ao aprendizado. E todo mundo tendo acesso ao aprendizado, a gira flui melhor e os trabalhos fluem melhor. Então, assim, eu concordo que não dá para ficar ensinando tudo na gira, porque a gira é dinâmica. Ela é dinâmica, a gira. Não dá para parar. Pessoal, está acontecendo isso. Não dá, não dá, gente. Mas, dá para aprender muito durante a gira. Dá para aprender muito, muito, muito durante a gira. Basta ter boa vontade e a mente aberta para querer aprender. E se você tem a mente aberta e consegue aprender no terreiro, ali vivenciando, ajoelhando no pé do preto velho, o ouvido no pé do caboclo, do boiadeiro, do baiano, na gargalhada do lixo, você sai muito mais satisfeito, porque você aprendeu com o li espiritual. eu não sou contra curso, gente, eu dou cursos na minha casa, dou cursos aqui no clube de membros, sou eu que ministro aqui no clube de membros, sou eu mesmo que ministro. Eu tenho um grupo no Telegram exclusivo para o grupo de membros, onde nós tiramos dúvidas quase que todos os dias, eu converso com os membros todos os dias, todos os dias eu converso. Basta ser membro do canal que você já tem acesso ao grupo de membros. Basta ter acesso a ser membro do canal que você terá acesso às apostilas. E se você assinar o nível avançado, que é R$19,99 por mês, você terá acesso a todos os vídeos e todos os cursos que são ministrados no nosso clube de membros. Agora, não estou dando tiro no meu pé não, viu? Agora, se você ir numa gira nas matas, numa gira na praia, numa gira no campo de força da natureza, ou no próprio terreiro, dá para aprender bastante, hein? O preto velho que trabalha comigo, o pai Manuel de Arruda, quando nós vamos nas matas, ele incorpora, sente, todos os filhos ficam em volta dele, e ele fala, pode perguntar o que vocês quiserem. Pode perguntar, ele pergunta e ele responde, no aprendizado que tem ali. Dá para aprender, basta ter a mente aberta, e basta prestar atenção na gira. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, se você não gostou, deixe o seu dislike. Compartilhe esse vídeo para poder me ajudar a crescer o canal, ajudar a chegar aos 50 mil inscritos o mais rápido possível. Quem sabe eu consigo chegar até o final do ano, quem sabe, né? Basta todo mundo me ajudar a curtir e compartilhar. Quem sabe? Tá bom? Então, beijo no coração de todos, gratidão a todos, aquele axé, abraço!